A porta é travada, certo? Ó, luminária aposta E vamos E agora a gente vai Começar a trazer esse design Vem na manhã Ó, na posição massa A posição que vocês devem estar falando em massa Nada, não É a posição de fazer força, entendeu? A posição de V, não A de V continua, mas não foi A ideia de fazer força aqui ficou Massa, boa Vamos lá de novo Fazendo mais um pouco o design Pra depois eu bater Vamos tirar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Devagar Vamos chegar Aqui Olha o buraquinho que eu estou tentando pegar Olha ele